Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e olha só, aqui em cima, já vamos pegar inclusive uma comida que a gente tenha resistência ao frio, vamos pegar, opa, essa aqui, essa de 3 minutos mesmo, e vamos tentar visualizar aqui de cima algum shrine moçada, e é isso, confira após a vinheta. Bora lá, tem algumas ilhas aqui por cima, né? Vamos dar uma olhada legal, opa, tinha aquilo ali, hein, um balão, e esse balão aqui, hein? Vamos com calma aqui, vamos ver o que a gente visualiza por aqui, né? Ó, tem um shrine lá em cima, eu acho que eu vou pegar esse balão, mas se bem que é só um negocinho debaixo do balão, né? Ah, mas pode ser que a gente consiga ligar ele? Ligar não, acender, né? Vamos ver. Ai, cadê nosso negócio? Tá aqui. Cadê? Vamos pegar um flint? Aqui. Vamos colocar o flint aqui. É isso mesmo. Vou deixar assupir, até a gente conseguir pular naquele shrine lá em cima, né? Se a gente conseguir, claro. Ele parou aqui. Não, 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 não. Talvez... Vamos ver, tá aqui, aonde que eu consigo ir. Na verdade, eu precisava de outro daquelas pedrinhas lá. Ó, lá tem mais balão ali, ó. Vou pra lá. E vai ser isso. Em busca daquele shrine. Acho que aqui a gente consegue subir bem legal. Na verdade, até onde a bateria ia aguentar, né? Ali tem um robôzinho. Vamos lá, vamos tentar. Custa tentar. Se tivesse umas hélice também pra ajudar, mas tá bom. Eu já vou comer mais uma comidinha aí de resistência ao frio. E eu já vou ficar com outro flint aqui. Tá bom, ele, ó. Vai, 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 vai. Ué, não ligou? Mas nós paramos, pelo menos. Tá. Shrine tá lá. Vamos esperar, então, recarregar essa bateria. A gente vai usar o outro flint. Vamos ver. Recarregou, né? Ah, nós vamos ter que ir mais uma. Ah, nós vamos ter que ir mais uma. Na verdade... Acho que eu vou atacar um... Um... Tem alguma planta de fogo? Vou atacar uma dessa, ó. Esperar recarregar. Beleza. Subiu o máximo, né, moçada? Aí a gente chega lá no Shrine. Beleza. Bora. E é isso, moçada. Vamos ver o que nos aguarda aqui dentro. Então vamos lá. More than in defense. Ok. Vixi Maria. Vamos gastar isso aqui. Vamos lá o cara. O que tá pegando? Não, 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 não. O cara tem um negócio de taca-fogo. Espera aí. Resolveu isso aí já. Isso aqui de longo alcance. E dá porradona, né? Isso. 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 Bom, moçada. A gente tá com o dispositivo aqui que joga fogo. Cadê? Vamos juntar com... Vamos juntar com... Com a arma, nossa. Não deu. Não dá. Não dá pra juntar? Que não. Ah, já é um escudo. E eu tô cheio de escudo. Pera aí. Ixi, é um escudo... Horroroso aqui. Hum, tá aqui, ó. É isso. Beleza, o baúzinho. Ó, tem mais um robô lá. Hum, cinco flechas. Tá bom, né? Taca-fogo, seu robô. Ó, cara. Ó, aqui, moçada. Mais um escudo. Vamos quebrar isso aqui, então. Dá pra quebrar? Beleza. Beleza. Essa espada também tá tudo cheia. Tá. Esse escudo aqui... Ah, ó. Aí, ó. A gente consegue bloquear... Esse fogo daqui. Beleza. Vou pegar aqui esses zonai charge. Não vou precisar mais desse escudo, né? E aqui, moçada, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem um escudo também. Vamos juntar isso aqui com o escudo. E eu vou pegar outro escudo também pra... Isso aqui vai ser muito útil. Ó. Ó, tem três cargas, é isso? Bacana, hein? Tem mais escudo? Vou juntar esse também. Mais nada por aqui? Nossa, tem muito foguete aqui. Que legal. A gente podia dar pra guardar esse foguete, né? Não dá. Mas... Agora a gente tá com foguete, olha só. Nós vamos subir. Muito bom. Muito bom. E aqui completamos mais um stride. E é isso, moçada. Shrine completo. Pegamos mais um orb. Temos cinco já. A gente troca quatro. Ou por coração, ou por estamina. E meu objetivo agora é estamina, moçada. Mas é isso. Mais um shrine concluído. Nós conseguimos ir subindo aqui na ilha, né? Vocês viram aí no vídeo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal e dê o seu like. Lembrando que de segunda a sábado, vídeos novos no canal. Um abraço. E até mais. Tchau.